Boa tarde, pessoal. Estamos aqui num apartamento, num condomínio mediterrâneo, aqui bem central, na Barra da Tijuca, bem conhecido, bem famoso. Um apartamento de 140 metros quadrados, aproximadamente, pra locação. Foi todo reformado ele recente. Ele é um original 3 quartos, porém foi substituído pra dois quartos, onde uma suíte ficou com um closet, um banheiro muito bom. Vista livre, então não tem muito prédio perto, esses prédios à frente estão bem longe, você fica bem reservado aqui. Essa é a varanda aqui da sala. A gente vindo pra cá, pra esquerda, é a cozinha, pra direita, são os quartos. Esse é o primeiro quarto. O quarto ficou um tamanho bom, devido à obra da ampliação e da retirada do terceiro quarto. Então esse seria o quarto do solteiro, que também dá pra aquela varanda, tamanho muito bom. Aqui tem o lavabo e aqui seria a suíte. Aqui o closet da suíte, um closet bem grande, um tamanho muito bom, bastante armário, gaveta, sapateiro. Aqui o banheiro da suíte e aqui o quarto principal, que fica com uma vista aí muito boa. Aqui é sol da manhã, o sol nasce normalmente aqui e corre aqui por trás, então não pega sol da tarde. Aqui tem o outro banheiro, que seria o banheiro social. E agora a gente vai pra cozinha. A cozinha tem um tamanho muito bom, cabe uma mesa ali na cozinha pra fazer uma copa. Então aqui tá a cozinha. Aqui é a porta de serviço. Aqui é a entrada da sala. E aqui é a área de serviço. Quarto de serviço com banheiro. O apartamento é um tamanho bom também, pra utilizar pra... ou pra quarto eventualmente, ou pra um escritório, ou pra guardar algumas coisas, né? E aqui é a parte aberta da área de serviço. Também tem essa vista. Um apartamento muito bom é entrar e morar. Tudo que vocês viram aqui no vídeo, nas fotos, é real o estado do apartamento. O fogão fica, os armários, o closet, né? Banheiro todo reformado, os banheiros. O apartamento é excelente, é entrar e morar. Marca sua visita com a gente e venha conhecer o apartamento. Bom, pra que a gente tenha gostado. Marca sua visita, as com Schweizer no Junker.